O ex-presidente Jair Bolsonaro resgatou um vídeo de Lula criticando acordos com o Congresso durante uma entrevista ao extinto programa livre de Serginho Grosma, no SBT. O ex-presidente Jair Bolsonaro resgatou nesta quarta-feira um vídeo antigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No material, o petista critica os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney por acordos com o Congresso para aprovar projetos de interesse do Planalto. Pelas imagens, não é possível dizer a data exata da declaração. Ou seja, a política do Edando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de cinco anos, em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então, eu lamento. Bolsonaro compartilhou o vídeo em seus perfis nas redes sociais, sem acrescentar legenda. Somente no Twitter. A publicação ultrapassou 800 mil visualizações em apenas três horas. For agido da justiça, desde o ano passado, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio está no Paraguai fazendo campanha para o candidato a presidente daquele país. For agido da justiça, o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio está no Paraguai fazendo propaganda para o candidato conservador à presidência paraguaia, Santiago Penha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou sua prisão em dezembro do ano passado por incentivar e participar de manifestações que pediam um golpe militar contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde então, a Polícia Federal o procura. Em um vídeo publicado na internet, o bolsonarista diz ter ficado um período no México e anuncia que permanecerá no Paraguai até 30 de abril para ajudar Santiago Penha, como é chamado, a vencer as eleições. Além disso, ele classifica como periodista, traduzindo jornalista. Olá, senhores! Eu sou Oswaldo Eustáquio, do Brasil. Quero falar com meus amigos da Ciudade Leste, Alto Paraná, Pedro Juan, que me conhecem. E eu quero que os tantos que são meus amigos, que conhecem o meu trabalho periodístico no Brasil, que votem em Santiago Penha para a presidência. Muito bem. Jair Renan, filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro, foi nomeado para o cargo de auxiliar parlamentar no Senado. O salário dele será de R$ 9.500. O quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o influenciador digital Jair Renan Bolsonaro, ganhou um cargo no Senado de auxiliar parlamentar pleno, com um salário mensal de R$ 9,5 mil, no gabinete do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Seife foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro e é aliado do ex-chefe do Executivo. Ele foi escolhido para o cargo ainda em 2018, antes mesmo da posse de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Jair Renan foi investigado no ano passado por possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, envolvendo um grupo empresarial do setor de mineração. A Polícia Federal arquivou o caso porque não encontrou crimes na suposta atuação do filho do ex-presidente em favor de empresários. O deputado estadual do Mato Grosso do Sul negou ter feito apologia ao nazismo ao mostrar, durante o seu discurso em plenário, um exemplar do livro Minha Luta, de Adolf Hitler. O deputado estadual João Henrique Catan, do PL, diz ser alvo de uma ação orquestrada da esquerda e de publicações mal intencionadas após ganhar notoriedade por mostrar um exemplar de Mencraft, Minha Luta, livro de memórias de Adolf Hitler, enquanto discursava no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O episódio ocorreu no fim da tarde de terça-feira. E aqui eu trago, senhor presidente, um livro que esse parlamentar ficou com medo na sua viagem de retorno ao Brasil, senhor presidente. Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil porque, à época, um juiz, talvez mais ditador do que Adolf Hitler, suspendeu a entrada e as vendas do Mein Kampf, Minha Luta, Minha História, Minha Vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar o parlamento e os direitos de representação popular. Sr. Presidente, é com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o parlamento europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro que se inspira no modelo romano-germânico. Em sua defesa, Catan disse que se queixava de um requerimento de informações que cobrava transparência por parte do governo do Estado a respeito de contratações em cargos comissionados. A petição proposta por ele não teve o apoio dos demais deputados. Ele também afirmou que as críticas distorcem a sua fala e promovem uma campanha mentirosa. O deputado estadual ainda afirma que não se arrepende de ter exibido o livro adquirido por ele em 2015 durante um intercâmbio feito à Inglaterra. Do contrário, a argumenta não teria chamado a atenção para um suposto enfraquecimento da Assembleia Legislativa de seu Estado. Difícil entender o que ele quis dizer exatamente, né? O crescimento do movimento neonazista no Brasil é, inclusive, o tema do programa em revista apresentado por EV Sobral nesta quarta, às 10h45 da noite, ao vivo aqui pela Rede Brasil de televisão. Entre os convidados do debate, EV recebe o pensador Rubens Sodré, considerado o pai da teoria da conspiração no Brasil, e o escritor e jornalista Pedro Stuck, autor de diversas obras sobre nazismo e Adolf Hitler, incluindo a filha do Reich, finalista do prêmio Jabuti. Não dá para perder. E a seguir, você acompanha, documento pode revelar que Jair Bolsonaro recebeu o segundo pacote de joias pessoalmente. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho.